No dia 27 de setembro é comemorado o dia de São Cosme e Damião. E para festejar, a gente come aquele famoso caruru. A gente esteve hoje aqui na Feira Livre de Santo Estevão, no centro de abastecimento, para dar uma olhada no preço dos ingredientes, que são o camarão, o azeite, o quiabo, o amendoim e a castanha. Em relação ao ano passado, os ingredientes não tiveram muita alteração, exceto a castanha, que ano passado a gente encontrava de 20 a 25, e esse ano estamos encontrando até de 30 reais. Para você, que também faz parte da tradição, ainda pode vir aqui, que dá tempo, e dar uma olhada no preço dos ingredientes.